É importante que o operador do direito tenha consciência do que está acontecendo, possa integrar as leis, a disciplina constitucional e legal com o atuar na advocacia, com o atuar na cátedra. Precisa haver um entrosamento entre a doutrina e o que está sendo julgado para que se possa disciplinar o comportamento de todos em face da lei. É indispensável para o advogado, é indispensável para o professor o conhecimento de como os tribunais decidem. Essa obra veio facilitar a vida do advogado, do professor, do pensador do direito, enfim. A coordenação ficou a cargo da minha mulher, do professor Everaldo Kambler e minha, e dois rapazes que estão aqui, que é o Igor Cunha e o Vinícius Belato, que fizeram um serviço excelente. Fizeram, na verdade, todo o manejo material da obra. Isto foi a coordenação. Naturalmente envolveu conhecimentos, porque nós convidamos aproximadamente uns 250 juristas que ficaram sendo 200 na parte do direito civil. Bom, acho que o resultado é excelente. Eu cumprimento a Thomson Reuters, a RT, pela magnitude da obra. Como eu disse, me parece que é uma obra que se poderá vir a definir antes e depois dela. É uma obra que totaliza todo o conhecimento a respeito da jurisprudência do STJ, que estão sintetizadas nestas teses. Estas teses radiografam o que é o STJ, ou melhor, fotografam o que é o STJ. E, na verdade, o trabalho dos juristas examinando tese por tese, minudentemente, entrando nas entranhas da tese, é uma verdadeira radiografia destas teses. Como também tenho procurado se atlientar, o Código de Processo criou um mecanismo que se denominou de precedente, em que, em alguns casos, serão obrigatórios. O juiz será obrigado a aplicar o entendimento dos tribunais superiores, no caso especialmente do STJ. Então, estas obras, estas teses não são precedentes, mas serão uma base para o trabalho futuro em que se criarão esses precedentes. Então, esta obra entra num momento histórico da legislação brasileira, em que a jurisprudência será enormemente valorizada. Porque um dos males de que tem padecido o Brasil é uma mudança de jurisprudência, às vezes, sem os cuidados que isso deve comportar. E esta obra vai ajudar, naturalmente, juntamente com a legislação do Código de Processo Civil, a que se tenha uma jurisprudência mais estável, mais confiável e também o Código tem mecanismos para conservar a jurisprudência. Deve-se ter uma jurisprudência estável, isto não deve se mudar toda hora uma jurisprudência.